Olá, fãs do Maza! Como vocês estão? Estamos de volta e com muitas novidades. Uma delas é o Desafio do Maza, direto do Museu Mazaropi. E vocês, estão preparados? Eu vou atrás de um visitante que está aqui no museu e vou ver se ele adivinha qual é a sequência da cena. Nós temos quatro opções. Quem adivinhar ganha um brinde. E quem errar vai ter que pagar uma prenda. E a prenda é andar igual o Jeca, com direito a chapéu de palha. Encontramos um corajoso aqui, o Kleber. Ele veio de São Paulo. Olá, Kleber, tudo bem? Tudo bem. E ele vai participar do nosso desafio. Então ele vai tentar acertar a sequência da cena. E vamos dar quatro opções. Come, bichinho. Come, bichinho. Já vai sair da mesa? E sem pedir licença, né, sua educação? Ah, vai também, né? Fica, fica apoiando seus filhos. Você vai ver o que vai dar isso. Olha o outro também. Fique sabendo que na outra encarnação, você vai vir um cachorro. Prefiro voltar um pulo, né? Então essas são as opções. Opção número A. Número A. Número A. Mais burro. O quê? Letra A. Letra A. O que eu falei? Eu falei número A. Ah, eu falei... Vamos lá. Vamos às opções. Letra A. Letra A. Mais burro do que já é agora? Opção B. Vai acabar voltando um jumento. Opção C. Não pode repetir, velho. E opção D. Não vai mudar nada, então. Ah, eu vou de B. De B? Isso, vai acabar voltando um jumento. Então a opção que o Kleber escolheu é a B. Olha o outro também. Fique sabendo que na outra encarnação, você vai vir um cachorro. Prefiro voltar um pulo. Ah, não pode repetir, velho. Ah, e agora? Acho que alguém vai ter que pagar uma prenda, hein? Bom, a prenda é andar igual o Mazarop. Vamos lá, Kleber? Começou a tragédia na nossa cidade. Agora vai ser difícil. Não sei com quem estou falando, Se tem alguma oração, Fica seu nome cantando E não trema, não. Ah, infelizmente, essa caneca vai ter que voltar para a prateleira. Mas semana que vem, a gente está de volta para mais um desafio. E com certeza, eu vou encontrar um ganhador. E não se esqueçam, ativem o sininho para receber nossas notificações e se inscrevam no canal. Até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.